Pessoal às vezes fala de concorrência e tal, mas não tem nada a ver. Quantas pessoas uma conta do YouTube pode seguir? Nossa! Não tem número. Não tem, é infinito. Então não tem concorrência. É isso. Não tem coisas acontecendo no mesmo horário. Mesmo que tenha duas lives, dois podcasts, fica salvo. Sim, acho que tava lá no Brain Games, ou estava, com o Nando Moura. Eu tava assistindo, inclusive em casa. Então, mas... Começou meio dia. Mas tem concorrência? Mesmo que você fale, não, vou assistir o do Renan e do Leandro, que tem pessoas mais bonitas lá. É, lógico. Né, mano? São mais simpáticos. Brincadeira. É, brincadeira. Mas assim, pô, depois que fica, vai os dois pro offline, se o cara quiser, ele fala, não, do Gorgonóide lá é top, vou ver o Gorgonóide e o Botura. É isso. Não tem concorrência, cara. A galera fica um puxando o pé do outro, você fala, mas o que que deu, cara? Não, nem me fale isso, que ano passado foi um ano difícil entre as marcas. Eu que sou amigo de todo mundo, sei muito bem o quanto um queria gravar com o outro, o outro não pode. Ah, vamos gravar em tal lugar. Não pode lá, porque é de outro... Então, é tudo nossa. Não pode. Sendo que tudo unido é muito melhor pra todo mundo. Lógico, com certeza. Então, uma marca que está parecendo com a outra no ambiente de tal lugar, não tem problema, velho. Desde que cada um se represente, né, com a sua marca, meu, não tenho, eu só vejo benefícios, eu fico triste e fiquei, na verdade, muito feliz quando eu, o Horst fizemos uma junção do Ramon com o Zancanelli e a gente fez aquele vídeo. Se você lê os comentários, acho que 90% é, caraca, finalmente alguém juntou as marcas. Fica épico, é. Ficou, ficou. Você imagina você entrar no YouTube e ver, sei lá, o time da Integral e o time da Growth junto. É igual você ver todos os Power Rangers vermelhos juntos. É isso. Você fala, animal. Cada um da sua época, todos juntos. Você fala, agora ferrou. Exatamente. É igual o Chapolin com o Chaves. Ah, o Gorgonage? Ah, o Gorgonage tá aí. Ele falou que divulgou esse podcast. Aí. Aí, ó. Obrigado, né, que estamos ouvindo. Tá vendo? Acabamos de falar disso, ó. É isso, é a junção, é a parceria. Lógico, lógico. Então, isso é importantíssimo. É igual o Chapolin e o Chaves juntos. Você fala, é um dos melhores episódios. Porra, é o melhor. É isso que a galera não entende. Mano, agora ele matou a charada, velho. Já tá escrito na história, já que dá certo. É só fazer. É só fazer. Pega lá o cara que é mais legal da Integral, o mais legal da Max, o mais legal da Growth. Três caras de cada um que se tem. Faz um vídeo. É isso. Mostra um em cada vídeo. Um em cada... Pô, tá louco, cara. Esse animal, animal. É que nem o que a gente tava ouvindo também outro dia, no podcast. O Superman e o Batman. São os dois mais fodas. Fizeram filme. Superman e Batman. É uma bosta. Mas todo mundo viu. O filme é muito ruim, velho. Mas todo mundo viu por quê? É o Superman e o Batman, velho. Lógico. Entendeu? Lógico. Só não souberam executar. O Liga da Justiça, a Avenger, tudo. Então, você tá juntando... Porque, cara, vamos falar a verdade. Quem hoje é assim, ó. Eu só vejo o canal da Growth. Da Integral é tudo ruim. Não, mentira. Isso não existe, velho. O cara que assiste Growth gosta do Franco, de não sei. Ele gosta do Cariani. Com certeza. Lógico. Com certeza. É óbvio. Você juntar a galera, é mais força, entendeu? É que existe ainda. Tá melhorando. Mas tem uma briga de ego, de forças e poderes. E isso eu acho que cada vez mais. E eu sinto que eu tô sempre... A favor. Eu sou sempre o cara que vai tentar fazer isso e cada vez eu vou conseguir mais. Escrevam aí. Esse ano, principalmente... Legal. Você é um cara muito forte de network. Sim, sim. Então, a gente conta com você, né? Eu sou o cara mais retraído, então eu não tenho muita voz, muita força. Eu gravo com qualquer um, mas no organismo. Mas você é mais na sua. É, tipo assim, eu gravo com qualquer um. Mas pra organizar isso, fazer acontecer, não sou eu, entendeu? Mas com certeza. Inclusive, já até falei com o Fernando. Falei, ó, só uma coisa. Com quem eu quiser gravar, cara, só isso que, assim... Eu vou gravar com quem eu gosto, com quem... Eu vou divulgar o que eu quiser. Então, o Carlão, da Max, fez um vídeo animal, cara. Ele e o Muzi, que eles foram lá, que era na Quebrada. Eu vi. Cara, nossa, que ele é pra mim, eu sou fã de rap, adoro. Sim, o Carlão é do rap. Exato. Vi lá, vi o vídeo, divulguei, mandei pra ele, falei, parabenizei. Postei nos meus stories, ajudei como eu pude. E comentei. Sim. E, sabe, logicamente não teve problema nenhum com a Growth. Não, é... Mas eu digo, nem pode ter, porque é umas coisas, assim, legal, pô. Umas coisas legal. Tá certo. Nem sei porque terminou aquele quadro lá. Então, na verdade, eu conversei com o Carlão disso. Ele falou que é mais logística. Principalmente, era muito mais com o Muzi ali também, de tentar levar ele. Mas não tava rolando logística. Mas eles tão querendo voltar, acho que vai rolar. Nossa, tomara. E um rap é legal, você gosta? Gosto pra caramba. Rap nacional. Muito bom. Bom demais. E hip hop não tem nem como. Sim, sem dúvida. Hip hop tem uma qualidade. Hoje, o trap, eles tão vindo com umas coisas eletrônicas muito loucas. É, legal. Produções milionárias, né? Eu era aquele roqueiro doente, né? De usar preto e tal. Ah, é? É, aí depois eu lembro que na... Eu estudei numa escola que era assim, metade era São Caetano e metade era Elipa. Ela ficava bem ali no meio. Sim. Então assim, tinha uma rixa forte. Orra. Que era os playboys e os favelados. É isso. Era isso. Sim. Entendeu? Isso eu digo, não é eu que tô dizendo. Era como o pessoal mesmo falava. É a favela e a playboysada. E aí, só que assim, tem aquela parte mais grosseira, mas também, né? Ter amizade e tal. E aí lá a galera escutava muito rap. Racionais e tal. Sim, muito louco. Aí comecei a ouvir e não... Não para. É muito bom. Você ouve até hoje as mesmas músicas. Mano, quem não põe um racionalzinho pra ouvir, né? Quem não põe. E canta inteiro, né? Não, Vida Louca parte 2, a Fernanda, loirinha de olho verde, sabe cantar inteiro. É, não, mas pô, animal. Nem eu sei, ela sabe a letra toda, velho. Ela começa a cantar, as pessoas ficam assim, hã? É, não pode ser não, né? Fala, por que não? Ela curte também.